Boa tarde, pessoal. Estou começando mais um vlog em comemoração aos nossos dias de namorados atrasado. O Alto da Sé é um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Olinda. E se você vem conhecer, tem que vir pra cá. E eu vou mostrar a vocês o que tem por aqui e por que é tão famoso, tá bom? Vamos lá! Aqui na Sé tem muitas igrejas antigas, famosas, tem uma academia, são tardes de ertrudes. Tem muitos artesanatos por aqui. Vou mostrar pra vocês as feirinhas, as atrações que tem por aqui. Uma das coisas que tem muito aqui no Alto da Sé é de Olinda são essas casinhas de artesanato. Olha só, cada coisa mais linda. Tem de tudo por aqui e tem todas essas casinhas, a maioria. Tem uma lanchonetezinha pra você sentar com a vista incrível. Aqui mesmo tem um mirante e eu vou subir ali pra vocês verem. Também tem uma galeria ali, ó. Disposição de quadros. Olha a vista daqui desse mirante. Aqui tem vários mirantes, tá? Então aqui é mais um onde você pode apreciar essa linda vista. Aquela casa rosa é mais uma lojinha de artesanato. E aqui é a famosa casa dos bonecos de Olinda. E a gente vai lá levar vocês agora pra vocês verem. Vocês devem estar escutando a apresentação. Depois eu levo vocês lá pra ver. Fica mais linda. Essa é a entrada e ali dá acesso à casa dos bonecos. E aqui do lado tem mais lojinha de artesanato, ó. Dá pra você levar as suas lembranças aqui. Muita coisa de couro. Olha só que incrível. Sempre tem vista mais linda do que essa aqui no S&P. Na minha opinião. Do lado do observatório fica aqui, ó, a feirinha de comida. Gente, tem muitas comidas variadas. Tapioca, carajé. Tem muita comida nordestina. Vale super a pena você vir aqui comer. Porque é um lugar bem agradável. Com a vista incrível. Olha só quantas barracas. Logo depois que você passa aqui a feirinha de comida, tem esse mercado de artesanato. Também cheio de feirinha, ó. Lojinha. Olha a coisa mais fofa, ó. E mais um mirante pra conta. Aqui você pega a igreja lá embaixo, ó. E você pega a vista lá. Essa daqui, esse daqui é o melhor mirante. Porque fica mais próximo pra você tirar aquela foto de capa de revista. Subiu do mercado, você vai dar de cara com a feirinha de artesanato. Aqui tem artesanato pra todos os gostos e bolsos, ó. Vale super a pena você dar uma passeada aqui. Passar uma tarde gostosa. Ou até a noite. Eu indico você via tarde. Porque você vai ter a vista melhor, né? Porque a noite não vai dar pra tirar essas fotos maravilhosas. Então, fim de tarde é o melhor pra você vir aqui, o melhor horário. Logo ali, mais barraquinhas e muita segurança. Pode ficar tranquilo aqui, porque tem bastante segurança. E essa igreja, ela é bem famosa aqui na Sé. Você pode entrar pra ver por dentro. E do lado dela tem outro mirante muito lindo. Então, vale a pena também entrar. Pessoal aqui, ó, tirando foto. Aqui o pessoal faz muito ensaio fotográfico e fica lindo. Pra finalizar o vídeo, eu indico esse restaurante aqui. Que tem essa bela vista. Chama Restaurante Mirante, ó. Vale a pena, hein? Curtir essa paisagem. L that country. Olha só. Tinta. Eu te amo. Olha só. Obrigado.